Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje a gente vai receber um novo visitante aqui em casa Que é um visitante diferente de todos que já vieram aqui A maioria dos visitantes vem pra passar as férias aqui Uns pra gravar vídeo, outros pra brincar, outros pra conhecer Só que esse visitante vai ser totalmente diferente Ele veio pra ajudar todo mundo aqui em casa Recentemente a gente andou fazendo alguns vídeos com o tabuleiro Oija E galera, eu já expliquei pra vocês o porquê eu tava fazendo um vídeo de tabuleiro Oija É porque eu tava afim de testar pra ver se funcionava Como alguns de vocês já sabem, que a minha casa já foi declarada mal assombrada Por mim, pelos outros, por quem mora comigo, até pelos meus pais Eles falam que essa casa é assombrada E aí galera, a gente foi brincando com o tabuleiro Oija E infelizmente a gente deu umas mancadas, tá ligado? A gente saiu do jogo sem pedir permissão, a gente fugiu de casa E recentemente aconteceu isso aí, ó Não, Léo Ah, não, 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 não Mano, que que é isso? Que que é isso, Lê? Ah, o rei Tá de brincadeira? Tá louco, mano Mano, acabou 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 Não, Léo Acabou Acabou Não, Léo Acabou Pra quem não entendeu o que aconteceu A gente tava jogando o tabuleiro Oija Pedindo pra sair do jogo Pra quem conhece o tabuleiro Oija Sabe que o bagulho é louco, o bagulho é pesado E galera, o meu amigo Léo Ele teve um momento de raiva E ele acabou quebrando o tabuleiro Oija E gente, eu nunca ouvi na história Alguém que quebrou o tabuleiro Oija Eu creio que ele foi a primeira pessoa do mundo A quebrar um tabuleiro Oija Porque eu nunca ouvi falar E depois que ele quebrou, galera A coisa já tava feia aqui em casa Agora piorou, multiplicou Pra você ter noção O Roma não veio mais em casa direito Nem o Léo O Léo que quebrou não fica mais em casa No caso, esse aqui é meu quarto Ó, esse aqui é o quarto do Roma Você pode ver, ó Não tem ninguém, mano Não tem ninguém Faz acho que... Porque desde que quebrou o tabuleiro hoje Ele não veio mais pra casa O Roma é um dos caras que mais reclama Do tabuleiro hoje Ele falou que não era pra gente ter jogado Não era pra gente ter brincado com aquilo E mano, ele não veio mais em casa Ele simplesmente disse que tava sendo atormentado aqui E o Léo, mano, é a mesma coisa A gente abre aqui, ó Cadê o Léo? Nada, véi O Léo não tá em casa, véi Ele deixou tudo aí, ó Tem a roupa de qualquer jeito O cor dele de qualquer jeito E quem se lasca aqui sou eu, né? Eu e os meninos que tá dormindo lá embaixo Tá todo mundo reclamando E galera, a gente teve que chamar a ajuda do clone Pra quem não conhece o clone Ele é aquele cara que mexe com esse pagode de hoje Ele joga o tabuleiro hoje Ele conhece o tabuleiro hoje É do começo ao fim Ele sabe jogar Ele sabe sair do jogo Ele tem várias artimanhas E eu tive que chamar ele pra vir ajudar a gente É o único jeito, galera É o único jeito Eu vou mostrar o tabuleiro pra vocês Olha quem tá aqui embaixo O Boquinha Você viu a armada que você fez? Eu fiz Sem o Léo ficar brincando com esses bagulho aí Você não fica mais aqui de noite, né, Boquinha? Não dormi nada aquela noite, mano Uma dor no pescoço e não dormia E acordava lá E galera, o Boquinha, ele sempre vinha aqui em casa Ele dormia em casa, sabe? Ele gostava de vir dormir em casa E depois dessa noite nunca mais dormiu Vai ter uma brava eu vim Mano, você já é louco Porque eu me senti com esses bagulho Eu não me pego mais, mano Ó, vou mostrar pra vocês, galera Aqui tá o Oja Você viu o Boquinha como tá? Não, não, não Não, não, não Não, mas tem que mostrar Tem que mostrar Ó, galera, ó Olha aqui o que o Léo fez Você não tinha visto a gravidade ainda, né? É, eu vi que ele meteu o pé E jogou lá no mato Depois eu nem vi mais Ó, olha aqui, galera Ele quebrou um tabuleiro hoje Eu nunca vi isso Eu nunca vi nada do tipo E engraçado que o Léo sumiu Os arpou o gato É, ele é esperto, né? Você acha que ele é boa? Oxi Hello What's up, girl? Quem que é? O Roma Chegou o sumidão? Chegou Vem aí O que aconteceu, mano? Que você não tá mais dormindo em casa? Mano, esses dias que você deixaram sozinho aqui, mano Eu fiquei pensando nesse tal de hoje, assombração, não sei o que Eu tô com medo dessa casa, velho Fui dormindo na minha mãe e fiquei dois dias lá, velho É, dois dias? Quatro dias, né? Ó, deu um tipo Dois dias Emendou Mano, vocês não tá, não tá acontecendo nada com vocês Tá, mano Tá vindo uma ajuda Eu vou lá buscar ele agora Sério mesmo? Aham Nossa, aí sim Vai querer lá ou vou sozinho? Não, aí vai ajudar Aqui, mano Vai querer Mano, tira esse negócio dentro de casa Eu vou guardar isso aqui Não vou não Ó, os caras tudo medroso, velho Galera, o clone, ele já tá lá no aeroporto Ele acabou de me ligar Falou, ó, Renato, já pousei E, mano, ele veio de avião Ele veio o mais rápido possível Eu vou lá buscar ele Eu vou trazer ele aqui pra casa Pra ele se acomodar Colocar sua caminha Se travesseiro, seu computador Porque ele disse pra gente Que não vai ser nada fácil Arrumar essa besteira que o Léo fez Nada fácil Eu ia buscar o clone de Nissan 350Z De caminhoneta Mas como faz muito tempo Que eu não ando mais de Camaro, galera O bichinho, eu acho que vai ter estragado Tanto tempo que tá parado A gente vai de Camaro Se não, né? Vai fugir Você vai comigo? Não quero ficar aqui não, velho Não, mas de dia tá de boa Ah, sei lá Vai saber se eu fico sozinho Você conhece o clone? Mano, eu já ouvi falar dele Ele gosta de mexer com esse negócio de tabuleiro, né, mano? Ele que vai ajudar Tomara que eu vejo os vídeos dele Você não ficou sabendo, né? Não, não fiquei Ele vai vir pra cá? É, vai vir pra cá Tá no aeroporto agora Eu acho que ele tem a solução pra nós, então, né, velho? Tomara, velho Chegamos aqui no aeroporto Agora temos que achar ele Vamos estacionar o carro aqui Aí, galera, aí, ó Esse, pra quem não conhece, é o clone E aí, mano? Você pode ver que o mano é do bagulho louco Quando ele tem essa tatuagem aqui, ó Essa tatuagem já tá aqui no sangue, né, mano? Só que você tá com uns problemas, na verdade, né? Muitos problemas Vem de onde, clone? Curitiba, mano Curitiba de avião, uma horinha Se minha cara tá assim é porque eu vim dormindo É porque eu não reparo Trouxe a mala Mano, aqui, ó Tabuleiro Ouija, bonecos Amaldiçoado, tá tudo aqui dentro Ah, tá Você traz Eu reclamo que minha casa tá assombrada E ele traz boneca amaldiçoada pra dentro da minha casa Esse é o clone Não entendi, mano Não, mas a gente vai corrigir isso daí E vamos tirar esses demônios todos aí Da casa do Renato Se é que é demônio, né? Ou não, né? Ou vai trazer mais, né? É, agora você tá mais tranquilo Eu jurava que ia tirar os demônios Vai trazer mais É, boneca amaldiçoada Vamos botar essas malas aqui dentro Eu tava tranquilo com a chegada dele Agora com esses bonecas amaldiçoadas Eu não tô muito, não, velho A Anabelle tá aqui dentro, hein, velho Vixe, trouxe a Anabelle, mano Mano, agora vai ficar assombrado A galera falou que queria o Fofão Eu vi que o pessoal da casa Queria ver o Fofão, né, mano? Não, ele só queria ver o Fofão, só Eu não trouxe o Fofão, mano Ainda bem, mano Não trouxe, mano O Fofão é mais pesado, mano Mas a Anabelle, vamos lá Rapaz Nossa Senhora Como que o avião não caiu Que esse tanto de bruxaria aí dentro Ó, esse é a vantagem Tem o Camaro, né? É, o Camaro é um carro esportivo É um carro legal É um carro bacana, mas... Ah, viu? Falou mal do Camaro, mas tá aí, ó Vamos nessa? Vamos, vou te mostrar É um detalhe, galera Eu falei meio por cima No clone Quando eu falei pra ele Que eu quebrei o tabuleiro hoje Ele falou, na hora Você só mandou pra mim Comprei as passagens, tô indo Foi o pior burrice que o Léo fez Mano Eu nunca ouvi falar Alguém que já quebrou Já ouviu falar? Ó, dá pra quebrar Mas tem que, tipo, pra você ter ideia Pra quebrar tem que quebrar Em quatro partes E ele, tipo, uma cruz Está aliada em quatro partes E você tem que jogar água benta, mano Ah, não Foi mais ou menos isso Eu aconselhava O Léo fez o quê? Ele quebrou na perna Em duas partes Jogou na piscina Que é igual a água benta É, né? Então Vamos pra casa, né? Vamos Vamos Bem-vindo ao meu lar doce lar O que você achou do Zê? De perto Mano Eu achei que ele era maior, hein, velho Ele é pequenininho de perto É, então, não Porque em vídeo, tipo Dá pra ter uma noção Mas parece que Ele é maior, sabe? A frente dele ali É, perto do Camaro Você olha esse aqui E você olha o Camaro Ele é um brinquedinho Mas ele é o puta de um carro, né, velho? Por isso tem que dar uma voz Nesse brinquedinho aí, velho Galera Tem um pequeno problema A gente tinha um quarto de visitante Que é esse aqui, ó Esse aqui era o quarto de visitante Mas vocês podem ver Que ele foi ocupado Pelo novo morador Que é meu irmão Você não tem vergonha De tomar o quarto dos visitantes, não? Ah, se quiser Tem espaço Não, a gente fica juntinho lá É, roxinha? Ah, tem espaço Coloca um colchão ali no chão Já era Não, tem a sala lá, mano Tem vários lugares, ó Tem aqui Tem lá em cima Eu não recomendo muito lá em cima Porque lá acontecem umas coisas estranhas Ah, eu vou ficar lá em cima, hein, mano? E tem a sala, clone Que é a sala da bagunça Mas tem uns colchões já lá Vão ficar onde tem uns demônios, né, mano? Lá em cima? Lá, você que sabe Tem espaço lá em cima? Só que é tipo uma sala também Ah, um colchãozinho Tá, depois você decide, tá? Deixa essas malas aí Deixa a bolsa aí Eu vou te mostrar o problema Vem aqui Vamos lá Esse aqui, clone É o quarto dos caçadores de lenda Ó, ele tem várias armas É onde tem tudo, tá ligado? Ó, mano Esse aqui, ó Será que você foi um caçador de lenda? Não Só pro jeito que você segura essa arma aí Dá medo, véi Por quê? Não, é melhor você soltar isso Não, não, não Você machuca alguém Qual que é o problema de você? Olha aí, abre aí Eu vi um vídeo, hein, hoje de manhã Nossa senhora Quem foi o cara que fez isso aqui, véi? Ô, Léo Falei pra você Ô, Léo Temos um grande problema, né? Você vai precisar de uma água benta Tá, você trouxe Não da piscina Mas você trouxe Eu não sabia desse problema Nós arrumamos, então Mas, tipo assim É um problema do caramba, sabe por quê? Porque, falando assim Quando você tá jogando tabuleiro ou ouija Você tá lá, tipo Com as mãos Tudo mais direitinho Aham Fala que o espírito Ele te agarra Por trás Por isso que eu sinto os negócios estranhos Ele ou... Não, isso é já outra coisa Não, é sério Eu sinto os bagulhos estranhos É rio no caso Aham Mas fala que o espírito Ele te agarra Então, tipo Por isso que Falam que é fake Porque se você tá mexendo Mas na verdade Tipo, imagina Eu tô jogando aqui E ele vai lá e pega Atrás E mexe sua mão Aham Ele usa a áurea do seu corpo Pra poder movimentar a peça Então ele faz muita parte da tábua Então quando você quebra Imagina uma parada dessa Ele fica... Puto E deixar ele no vácuo Igual eu deixei duas vezes Aliás, três vezes Sem sair Sem sair Tem que pedir good bye Então, tipo assim É um problema Porque você vai Provavelmente ouvir barulho De meia noite em diante Vocês não escutam muito barulho Hum, aí ó Eu fui até embora Fiquei três dias fora Quanto essas barulhas Três dias não? Quatro É, quatro Então, tipo assim É um problema É um problema Mas dá pra resolver Ufa, é isso que eu queria ouvir, mano Só que é o seguinte Você precisa de uma argumenta, mano E a gente vai arrumar Vai arrumar? Vai E aí, tipo assim, ó A gente tem que cortar ele Mais em quatro pedaços Porque pra cortar você precisa Não tem como reformar Ele, mano Mano Tem, tem Mas vai ficar feio, aliado E eu não aconselho Se você quer acabar com os barulhos O que é que eu aconselho você fazer? Pega a gomenta Te joga em cima dela Do tabuleiro Coloca nos quatro pedaços E você compra outro, mano Porque senão, tipo Ou você quiser ficar com isso Tem que pra mim Seria um presente você me dar isso Mas como na minha casa E você tá se assustando Então eu acho que O ideal seria isso Sei lá Vamos fazer assim É, vamos guardar Ó, a gente vai guardar agora um pouco Vai lá Se acomoda Arruma o seu quarto Sabe o que tem aqui dentro? Não, você já falou Depois você mostra Depois eu vou mostrar Vai lá Arruma o seu quarto Faz as coisas Eu vou sair agora Pra resolver uns negócios Conhece todo mundo aí Faz amizade Vai conhecer todo mundo Faz o seu vídeo Você tá fazendo da casa e tal E eu já volto Beleza? Espero a noite É, de noite É exatamente a hora Que eu vou voltar Mais ou menos Fechou? Então vai lá Galera, a gente não vai resolver isso agora Eu vou ter que sair urgente Pra resolver uns problemas Porque o Clone Ele chegou meio que do nada Tá ligado? Falei, meu Peguei Já comprei o passaporte E tornei pra te ajudar Passaporte? Eu vou pro Sazenho agora? Ah, comprei a passagem É, a passagem Falou cinco minutos assim, ó Clone Tô precisando de sua ajuda Você tem como vir aqui, mano No dia seguinte eu tô aqui É, então Me assustou Então foi muito rápido Então como eu tenho que usar umas paradas Das camisetas Dos boné Do canal Que tá tendo muita encomenda Muita coisa Eu vou deixar ele arrumando As coisas dele O quarto dele E mais tarde eu volto Pra resolver isso Então vamos guardar esse aqui Então vamos guardar ele aqui Bonitinho Fechar essa porta E até bom que o Clone Ele se estabelece Ele fica ali Ele escolhe um quarto pra ele ficar Ele já cata o seu colchãozinho Já fica confortável Porque eu vou ter que ainda sair Pra arrumar uma água benta Eu não sei onde eu vou arrumar isso Tá ligado? Vou tentar falar com alguns amigos meus Pra gente tentar consertar Ou quebrar de vez Esse tabuleiro E usar outro tabuleiro E outro belo que eu tô enfrentando, galera É isso aqui É a loja do canal É isso mesmo, galera Tô lançando agora oficialmente no canal A loja oficial do canal Você pode ver que eu já tô usando meu boné Já tô usando minhas camisetas Então eu postei primeiramente no Instagram A loja e tal Tipo assim, pra ver qual seria o resultado Achando que o resultado seria bem pouco Comparado ao canal Galera A gente tá trabalhando nessa loja aqui Das oito da manhã até agora Por dois dias Então foi muita camiseta que vendeu Muito boné do canal Camiseta preta, branca Pra vocês terem noção Hoje de manhã foram entregues Mais de cinquenta produtos Já foi pro correio E agora pegaram as caixas de novo Compraram mais caixas Que no caso são essas caixas aqui Que vai o boneco, vai as camisetas Tudo bonitinho Pra não ir amassado nada pra vocês E a gente vai embalar Todas essas brancas aqui E essas pretas Tudo isso aqui já tá vendido Isso aqui já vai pra vocês Aqui vocês podem ver que é papelado Aqui é pra preencher e tal Pra colocar na caixa Pra mudar pro correio Então isso aqui tá uma loucura tão grande Que eu tô impressionado, velho No caso meu pai tá ajudando A entregar as coisas no correio Fala pai Tá sem parar Não tem como parar É muito pedido É muita embalagem É muito correio Tem que toda hora Na parte da manhã E na parte da tarde Mas tá legal Tá todo mundo comprando Todo mundo comprando Produtos de qualidade Já foi quantos rolos desses Você falou? Já foi dois rolos desses aqui Mano Galera Esse rolo aqui é grande E o Tandy Hoje já foi cinquenta de manhã Cinquenta de manhã E tá indo mais quantas hoje? Quarenta e cinco Mano Acredito, velho É muita coisa É bastante coisa Ou seja, aqui A gente tinha mais caixa Pode ver que as caixas Já tá sumindo Porque tá indo muito produto embora Então galera Eu vou deixar o site Aqui na descrição do vídeo Esse é o site que tá aparecendo Também vou deixar minha loja Do Mercado Livre Aqui na descrição Lembrando que vocês tem que comprar Os meus produtos oficiais Tá? Porque tem muito produto falso Sendo vendido aí Falando que é meu Parece que é o meu Mas não é Não tem nada a ver a qualidade E às vezes esses produtos falso Tipo uma camiseta É mais caro que minha camiseta oficial Esse é um problema Que a gente tá enfrentando, né pai? Uma camiseta falsa Sem qualidade Que você lava Sai tudo da tinta Às vezes o cara tá vendendo Muito mais caro Que a nossa oficial Muito mais caro Sem qualidade E utilizando o seu nome Exatamente A gente vai resolver isso Então acessa aí galera Loja Renato Garcia Pra vocês terem acesso A camiseta Com meus produtos Com a minha camiseta Com meus boné E em breve eu vou lançar Os produtos dos castadores de nele Também Vai ser uma outra linha Que eu vou lançar Então mano Aproveitem O site é esse Vocês pediram tanto Renato Lança o site Lancei Já foi um sucesso de venda Agora tô anunciando Em primeira mão no canal Vai lá Acessa E mano Vamos acabar Com todo esse estoque aqui Aliás Já tá acabando Compra logo Antes que acabe tudo E é isso mano Agora vamos lá Resolver os belzinhos O clone tá se estabelecendo lá Eu tenho que ir agora Lá no correio Porque eu tô indo No correio todo dia Pra conseguir um frete Mais barato pra vocês Tá ligado E também já aproveito E entrego Mano É o seguinte Você pediu hoje Hoje de manhã De tarde já tá sendo enviado Pra vocês Então o frete tá muito rápido Muito rápido mesmo Ô louco Mas vocês já tão limpando aí É aqui que você vai ficar? Eu vou ficar aqui É o lugar mais assombrado que tem mano Você sabe ó Tem um azinho aqui Ar-condicionado Tem tudo Tudo Então mano Eu vou lá nos correios Resolver as paradas lá A noite a gente se encontra Fechou Eu vou tentar conseguir água benta também Demorou? Consegui Fechou Gui Sai esse delay né Eu vou lá no correio E você tá ligado Que as vendas tá louca né Tá louca mano Eu também quero a camiseta Tá bom Vou te dar Vou te dar Bom galera Cheguei Vocês podem ver mano Aqui pela janela Tá de noite já O dia foi embora A noite chegou Galera que trampo Pra vocês aí Passou um segundo Mais pra mim Eu tive que ir no correio Mais três vezes Teve mais ou menos 120 entregas Então tá vendendo Bastante produto Tô bastante feliz também E gente Aconteceu algo inesperado Enquanto eu tava lá no correio Chegou uma nova visita Também de avião E chegou do nada Chegou do nada Olha quem chegou junto mano Suave O Gu E a dona madame A dona F16 A dona F16 Gu Como assim mano Chegou o clone hoje Chega você logo em seguida De avião também Tô de férias Aproveitei e vim pra cá Mano E de avião É outra parada Você vem de moto todo dia Você é louco Não é 6, 7 horas de viagem Já foi a 40 minutos O clone vai ficar uma semana Aqui em casa E você? Eu também Só vou embora domingo só Fechou então É que eu falei no comecinho do vídeo Tipo Tem pessoas que vem aqui Pra tirar férias Igual o Gu Já veio pra tirar férias Pra passear E o clone Vem pra nos ajudar Só que no caso O Gu acabou se ferrando Eu não mostrei pra ele ainda Você conhece o jogo do hoje Já vi Já viu aquele tabuleiro hoje Você não gosta Que eu sei Não Eu morro de medo De terror Então vem ver o que aconteceu Eu não sei nem como eu gravo Caçador de lenda Morro de medo Esse bagulho aí Esse aqui é o tabuleiro Abre aí É, não gosta né A energia que ele transmite É ruim Rasgou o bagulho mano Quebrado É, olha lá Ele tá fazendo pão lá Foi o Léo Sério mano Ele quebrou Ele quebrou E se eles vão dormir Justamente onde ele quebrou Hoje Ah não Você não gosta Você tem que dormir sozinha Eu gosto de assistir Não de ficar perto Tem o filme do hoje né Tem, tem o filme É um negócio sério Mano Você é louco mano Ele quebrou É, ele quebrou Não O clone Aquele que você conheceu Ele veio justamente Pra ajudar a gente A consertar esse erro Que o Léo fez Clone vai embora Ó, aí ele veio Pra ajudar a gente Você veio Vai consertar isso aqui Ó, é o nosso objetivo Pega a arma aí Vai embora Você viu o trabalho aqui Que ele fez aqui ó mano Isso aqui pra consertar Vai ser complicado Vai a gente ter Mano, você tinha que ter quebrado mais Mano Eu sei Você não tacou fogo Antes que eu comecei Não pode mano Pode É um crime do hoje Crime Dá tiro então Agora vocês vão passar A pior noite da vida de vocês Viu Não, eu vou não É sério Eu vou orar lá Não adianta Não adianta Não adianta Vai por mim E outra mais né Eu tô aqui né Você tem que ver a Anabelle lá em cima É não Vai vendo Vai vendo Vai vendo Eu falei assim Ô clone Vem ajudar nós aqui A tirar o capirão do quarto Ele trouxe Aí não Ele chega com uma mala Cheia de Ô, o que que é isso aí clone É uma mala Cheia de boneca Mel tuçuada Ajuda muito né A tirar ela Mostra lá pra nós Pega lá Você quer pra ganhar Beleza Eu não trouxe mais coisa Porque você falou Só trazer duas coisas Por que seu hoje é maior que o meu Porque eu comprei um dedicado A minha né E aí tem a boneca Ai credo Eu não quero relar nisso Ai eu vou relar Ai Olha aí Ela que bonitinha Você vai dormir do lado dela Deus me livre Ô Gorbo O que que você tá fazendo Eu tô me preparando É aqui ó Que você vai dormir do lado Você é louco Eu vou matar isso aqui Aqui ó Eu tô pronta Mano Que que é isso aqui A gente tem que jogar Nesse hoje aqui hein mano É o bagulho é bruto Esse aqui é bruto Olha o peso Segura ele pra você Nossa você é louco mano Credo Esse aqui é verdadeiro hein mano Aí Léo Vê se você não Vê se você não quebra esse grande aí tá Tá bom Aí ó Que Olha o peso desse aqui Nossa é estranho Esse boneco é esquisito Então Eu ia trazer Eu ia trazer o outro mano Tem muito mais assustador do que esse Só que você só queria ele Eu ia colocar tudo na mala Tá ligado Credo mano Galera Olha que boneca Sinistra que ele trouxe velho Olha isso aqui Que bagulho Você é louco velho Joga ali Dá pra ela segurar Tô Tá ótimo hein É a história dela né Fala que a noite ela sai pra conhecer os quartos da casa e tudo mais Então na Quando você estiver dormindo Ela vai se pegasse na cama assim Fazer assim ó Renato Eu troco meu quarto Meu jovem Olha aqui É o mesmo desenho que o seu mano Já quebra esse aí também Mano eu nunca entendi O sol e a lua Você sabe Você tem a explicação ou não Eles falam assim Vamos colocar o céu O sol e a lua né Não eu sei que existe Uma explicação certinha Mas eu não Eu sei que aqui galera Aqui tem um cara jogando E aí tem o espírito atrás né Que ele entra no campo astral O sol do campo astral e movimenta a peça com a áurea da pessoa É foda mano Relaxa Você vai dormir hoje uma noite aqui ó Tá um monte de gente Não Trouxe uma guia até maior mano É maior que o outro É mano Pica o pé nesse aí também Galera O que eu falo Ele vem pra ajudar a gente a consertar um hoje Jogar um hoje afora E ele me trau uma hora ainda Uma mulher com uma autoçoada Você sabe que a gente pode descobrir vários segredos com esse aqui também né Não sabia Com aquele lá que você não conseguiu Ah esse aqui ele Esse aqui é novo né É zerado né É O meu também era novo né Léo Ah mas eu não sabia Vou até ir embora Aí irmão Bom então eu vou falar o seguinte É Como eu tava fazendo as correrias do dia a dia O voo acabou chegando A namorada dele acabou chegando O clone chegou Aqui ficou frenético tá ligado Não deu tempo de eu ir atrás de água benta Falando que eu vou ter que ir lá na igreja pedir água benta Eu vou fazer o seguinte Léo Sua missão amanhã É ir você e sua avó Que sua avó vai fazer de novo Vou buscar uma água benta pra mim Fechou? Tá bom Isso aí eu quebrei Fechou? Tá bom Preciso do que mais? Água benta? Só água benta Só? É E durex? Ó bom vamos colar com a colinha né velho Porque durex pode sair mais fácil Eu compro uma cola que eu não vou falar com nada Ou vamos quebrar logo tudo? Mano você que sabe Eu quero consertar meu o ojo Então a gente conserta Eu quero consertar Chamar o espírito e quebrar ele de novo E aí a gente quebra junto com a água benta Pode ser? Fechou Fechou Aí Demorou Assim eu curto Calma 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 Tá desesperado mano Por que? Já tá vendo o espírito daqui né Eu vou levar ela pra dormir tá? É é No quarto dela lá tá? Não é Não é lá Lá mesmo Não mano Vai dar de quatro a três Leva-se pra ver Mano Essa bonequinha do saci velho Nossa olha isso mano Ah sai daqui clone vai Vai lá clone vai Sobe lá sozinho vai Mano que que você acha da Ana aí Sequestrar a bonequinha dele E jogar por cima do mundo Eu acho que eu tenho que jogar Afogar na piscina O problema é se ela voltar Aí lascou Que que você acha mano? Deixa nos comentários Ah galera mete um sequestro nessa bonequinha dele Joga lá do outro lado da rua E deixa Mas vou queimar ela também né Você tá malu mano Não se faz essas coisas Vamos largar ela na casa do coronel? Não se faz isso O coronel você entende Não se faz isso mano Ela volta mano É vai por mim Ela volta Bom galera então Sai deus Pior que ele tava ouvindo tudo aqui ó Ele tava ouvindo tudo Olha lá ó Eu sabia mano Ela deve ter falado pro clone mano Ah credo Renan aproveitar que você chegou Fala aí Fala aí A casa tá louca mesmo? A gente tá tipo assim A gente tá brincando A gente tá se divertindo agora Agora é gostoso Com um monte de gente aqui né Mas a casa é doida Eu passei uma noite sozinho aqui mano E galera o Renan Ele não gravou hoje comigo Ele apenas assistiu Mas você tá sentindo a casa estranha Não é de ser louco Só quem tá aqui pra saber mano É porta batendo Cachorro do nada Começa a latir igual um louco É minha primeira noite É minha primeira noite Você fala Mas eu quero só ver esse daí Tá mal pro fogão Você não trouxe né Não Mas tá Tá tenso com a minha casa Não tá Não tá Tá diferente o clima Depois desse jogo aí Que você jogou Eu tô livre mano Dá um jeito de limpar a casa espiritualmente Sei lá como funciona Que eu não sei Mas arruma a casa pra nós aí Você vai ajudar né Vou Tentar Mas Demorou Então aí galera É isso aí Amanhã se não me engano Eu já vou atrás na avamenta Já vou aproveitar E testar a L200 Que é a nova caminhoneta Dos Cansadores de Lendas Que é essa daqui Pra quem não assistiu o vídeo Eu ainda não testei ela galera Por mais que eu fui Numa cidade vizinha Viajei com ela Eu ainda não testei Então amanhã Eu tô pensando Em testar ela E de noite A gente conserta o tabuleiro hoje Então é isso aí galera Amanhã eu já vou atrás de tudo Pra resolver isso Pra gente consertar Esse tabuleiro hoje E parar Essas paradas aqui em casa Quando o seu vídeo estiver aqui Se você gostou da visita Do clone mano Deixa o like Se você também gostou Da visita do Gui Da namorada dele também Deixa o like também Tamo junto Valeu nóis E fui E aí E aí E aí E aí